Música Para quem não conhece a Camila, quem é a Camila Silveira? A Camila Silveira, ela é diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil Ela é IPCA da empresa Terra Brasil, da empresa Braese E ela é embaixadora da Federação das Câmaras de Comércio de Angola Vão no nosso evento agora, na quinta, sexta e sábado Estejam próximos a nós e iniciem Iniciem porque Angola precisa da força de todos vocês Onde é que vai ser esse evento, Camila? Esse evento vai ser no Royal Plaza, ao lado da cidade financeira A gente vai ter no dia 30 e 31 uma imersão E no dia 1º um evento direcionado ao setor de padaria É para ti mulher, é para ti mulher que canto esta canção Tu que no olhar transmites o carinho Tu que no sorriso revelas a esperança Tu que no gesto manifestas a coragem Mulher angolana, ela tem uma autoridade a mais Eu não sei se você observa isso Mas a mulher angolana, ela não é qualquer uma Ela tem uma garra, ela tem uma força de trabalho Ela tem uma energia Que às vezes você não encontra em algumas partes do mundo Às vezes você encontra em outras partes do mundo Uma fragilidade na mulher Que a mulher angolana, ela é uma empreendedora Guerreira, forte E ela consegue ser feminina Ela consegue ser frágil, ela consegue ser bonita Ela consegue ser um exemplo da mesma forma Que no sorriso revelas a esperança Tu que nos gestos manifestas a coragem E nas malabras a confiança de lutar